Vamos ser honestos, uma empresa sem venda não sobrevive muito tempo no mercado. Tão importante quanto vender é saber quais as ferramentas vão te ajudar a alavancar suas vendas e fazer sua empresa crescer. Se você quer aumentar seu faturamento e ver teu negócio crescer, mas não sabe qual caminho seguir, esse vídeo é pra você. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar quais são as melhores ferramentas de tráfego e te ajudar de uma vez por todas a definir qual é a melhor estratégia pra sua empresa. Bora pro vídeo! Pensa comigo, todo negócio quer impactar mais clientes pra ter mais relevância pra sua marca. O marketing digital proporciona isso, mas pra que você consiga um bom resultado, você precisa definir quais são as estratégias e as ferramentas que você vai utilizar pra conseguir a visibilidade que a tua marca precisa, beleza? O Instagram, o Facebook, o Google e o YouTube são as mais poderosas ferramentas de marketing atualmente. Mas, Denis, em qual dessas eu vou investir? E eu posso fazer uma estratégia e aplicar em todas? Eu sei que é muita coisa, então vamos por partes. A verdade é que cada plataforma tem a sua característica, tanto como as ferramentas que cada plataforma disponibiliza, que são diferentes, como que os usuários se comportam e qual é o grande objetivo dessa plataforma. Mas antes de falar em estratégia, a gente precisa entender quais são os tipos de pessoas que estão dentro de cada plataforma. O público do Facebook é uma galera um pouco mais velha, já no Instagram é uma galera um pouco mais jovem, no YouTube a galera quer passar muito mais tempo, o TikTok é uma galera que é muito novinha, bem adolescente, e o Google se destaca pra negócios locais, principalmente por causa do Google Maps. E como as pesquisas são muito amplas, o demográfico que o Google atinge é muito amplo. Agora, com um pouco mais de entendimento sobre como cada plataforma funciona, eu preciso identificar o meu público-alvo dentro de cada plataforma. E o público-alvo nada mais é do que aquele perfil do cliente que você costuma vender pra ele, ou que você está procurando vender pra ele. Simples assim, não vamos complicar as coisas aqui. Agora, com o público-alvo identificado, eu preciso entender como que cada plataforma disponibiliza as ferramentas pra gente realizar as nossas vendas dentro delas. Deixa eu trazer alguns números aqui, só pra ilustrar. No Google, pra você ter uma ideia, são realizadas mais de 100 bilhões de pesquisas mensalmente. Isso demonstra que anunciar nessa plataforma pode ajudar a tua empresa a vender mais. Existem várias maneiras que você anunciar no Google. Uma delas é o Google Shopping, o que nada mais é do que uma vitrine virtual de produtos das lojas cadastradas. É como se você fosse um shopping online mesmo, sem que você precise pagar um aluguel num mall super caro. Já o Google Search, é possível criar anúncio de pesquisa do buscador do Google. Essa ferramenta de anúncio do Google funciona como um leilão, onde os anunciantes, ou seja, nós, empresas, a gente oferece dinheiro em troca de clique. E o nosso famoso YouTube, onde a gente consegue fazer anúncios antes de um conteúdo, no resultado de uma pesquisa, ou até na primeira página do YouTube também. Através do Google, você consegue anunciar em vários lugares diferentes. Além do resultado da busca do Google, que a gente já mencionou, do YouTube, também existe a rede de display, ou Display Network, onde você pode fazer anúncios e divulgar a tua marca para sites parceiros do Google, como, por exemplo, o site da Globo. Dá uma olhada aqui como que essa propaganda está aparecendo aqui dentro do site da Globo. E sem contar que você também pode colocar o teu anúncio dentro do Gmail, que assim, os usuários do Gmail também vão ser impactados pela tua marca. Beleza, a gente acabou de entender como que as ferramentas do Google funcionam. Agora vamos entender como que as ferramentas de anúncio do Facebook funcionam. Só para tu ter uma ideia, hoje o Facebook conta com mais de 2 bilhões de usuários ativos. É a maior rede social do mundo. Eu vou te mostrar aqui quais são as principais maneiras que você pode utilizar essas ferramentas do Facebook Ads para criar o teu próprio anúncio. Então, vambora. O Facebook é dono do Instagram. Então, a gente utiliza a ferramenta do Facebook Ads para fazer anúncios dentro do próprio Facebook e do Instagram também. Além de se fazer campanhas, vamos chamar assim, mais tradicionais, o Instagram oferece uma ferramenta chamada Instagram Shop. Dentro do Instagram, ele te dá a possibilidade de você criar uma vitrine virtual, onde os seguidores podem comprar produtos sem precisar sair da rede social, assim, otimizando os processos de vendas. E isso é um ótimo recurso. Imagina você não ter que precisar pagar para uma empresa desenvolver um e-commerce para você. Olha quanto que você consegue economizar utilizando esse recurso. Depois que o Facebook comprou o WhatsApp, ele adicionou um pouquinho do seu tempero ali dentro da plataforma. Então, o Facebook adicionou esse novo recurso para que pequenas empresas tenham um catálogo dentro dessa ferramenta para ajudar na venda. Então, os clientes podem visualizar os produtos ou serviços como se fosse um menu mesmo. Então, é muito fácil de utilizar esse recurso, tanto para você como empresa, quanto para o usuário também, que é super simples. E o melhor de tudo, é possível você pegar esse item dentro do teu catálogo e gerar um anúncio a partir dele. Isso é a beleza da coisa quando as ferramentas funcionam de maneira integrada. E para criar esse anúncio, você vai utilizar a ferramenta chamada Facebook Ads. É só você entrar aqui, ó, business.facebook.com e fazer o seu cadastro lá. Você cria a sua BM, que é o seu Business Manager. A partir dali, você já vai adicionar também uma conta de anúncio, um Ads Account. E a partir dali, você começa a criar as suas campanhas. Seja lá qual anúncio que você queira criar dentro do Story, do Feed de Notícia, mandando a pessoa para o WhatsApp. Seja lá qual anúncio você queira criar dentro da ferramenta do Facebook Ads. Eu vou te passar um passo a passo aqui, que em 30 segundos você vai entender o que você precisa fazer no geral para você montar a sua estratégia da maneira correta e rápida. Então, vamos lá. Primeiro, você vai entrar nesse site aqui, ó, business.facebook.com, beleza? E aí você vai criar a sua conta, que aí vai ser a sua conta principal, que a gente chama de BM, que é um Business Manager. Após isso, você vai criar um Ads Account. Depois, você vai criar as suas audiências. Vamos manter simples aqui, não complica muitas coisas. Depois das suas audiências criadas, você vai criar a sua campanha. E depois de você criar a sua campanha, você vai cadastrar o teu cartão de crédito. E é isso, você vai dar play e vai estar tudo funcionando. Claro que existem alguns passos no meio do caminho. Se você quer aprender todos os detalhes de como que cada uma dessas ferramentas funcionam, a gente tem um treinamento que se chama XDM Academy, que é o maior treinamento de marketing digital em português dos Estados Unidos e Canadá, onde a gente ensina todos os detalhes de como criar essas ferramentas, como definir a estratégia e implementar dentro das ferramentas, como criar os vídeos, os anúncios, as audiências, apertando cada botão. A gente ensina isso dentro desse treinamento. Então, se você quer aprender em detalhe como fazer isso, é só acessar aqui embaixo o link na descrição. XDM.academy. É só isso, não tem ponto com, é XDM.academy. Independente da sua escolha, de qual ferramenta você vai começar a tua estratégia, a venda, ela é sempre positiva. Você sempre tem que estar procurando a venda online. Porque se a tua empresa hoje não vende online, você já está para trás. A tua empresa já está fadada a morrer. É uma questão de pouco tempo. A gente não está falando de 20, 30 anos. São poucos anos, talvez alguns meses. Então, para a gente se direcionar aqui para a conclusão desse vídeo, o importante é que você desenvolva canais de vendas em plataformas diferentes, de formas diferentes, para que o usuário, quando seja impactado pela tua propaganda, seja fácil ele te encontrar e conseguir comprar o teu produto ou serviço. Então, utilize o Google Shopping. Utilize o Instagram Shopping. Utilize o WhatsApp também. Faça suas campanhas dentro do YouTube. Tem uma campanha só para o nome da tua empresa. Então, se alguém digitar o nome da tua empresa no Google, você vai estar pagando para aparecer. Mas como é um número muito reduzido de pessoas, e ninguém, basicamente, vai anunciar pelo nome da tua empresa, então você vai gastar um pouquinho só de dinheiro e você sempre vai estar bem qualificado quando alguém procurar pela tua empresa dentro do Google. O marketing digital se renova todos os dias. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade para cada vez gerar mais negócio dentro desse novo mundo que está se apresentando para a gente, que se chama internet. Se você gostou desse vídeo, considere dar like e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos que já estão chegando por aí. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho